Olá, visitante do canal Super Que Delícia! Mais uma vez, é um tremendo prazer estar com você. Hoje vou te ensinar a fazer uma deliciosa sangria com frutas e hortelã. Uma maravilha, um espetáculo. Bem, eu quero lembrar a você que os ingredientes, as quantidades e o rendimento desta receita, você vai encontrar na descrição do vídeo. Quero chamar a sua atenção para você ser membro do canal Super Que Delícia. Além das vantagens que você vai ter, os benefícios, você vai ter vídeos exclusivos e muito mais. É só você clicar no botão Seja Membro e você vai ajudar e apoiar o canal Super Que Delícia, ok? Muito bem, vamos então para os ingredientes. Eu vou usar aqui, eu tenho uma garrafa de vinho, vinho tinto, eu vou usar vinho suave, você pode usar seco se preferir. Vou usar a água mineral com gás, o suco de laranja, vou usar as frutas, maçã verde, laranja Bahia e limão, cortadas em meia lua. Vou usar ainda as folhinhas de hortelã, vou usar açúcar, né, para quebrar um pouquinho se a laranja Bahia não estiver assim muito docinha, nós vamos usar um pouquinho de açúcar. Um pau de canela e vou usar o gelo decorado, olha aí, gelo decorado, depois eu mostro para você como faz, tá bom? Aí ó, gelo decorado com hortelã, é isso mesmo. Bom, então vamos logo de imediato dar andamento a esta deliciosa receita de sangria com frutas e hortelã. Muito bem, nós estamos aqui então com um recipiente para nós prepararmos a nossa sangria. Eu vou começar colocando aqui as frutinhas, né, e eu quero lembrar você, aproveitar e lembrar que o canal Super Que Delícia, todos os vídeos do canal Super Que Delícia, eles são divididos em capítulos, em sessões. Você vai encontrar lá no final da descrição do vídeo as miniaturas para você navegar. É muito fácil, você vai para frente, para trás, muito rapidamente, tá certo? Muito bem. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, enquanto eu estou colocando isso aqui, eu vou te mostrar aí como eu fiz o gelo decorado, tá bom? Dá uma espiadinha aí. Muito bem, aqui estão os nossos, as nossas barrinhas de gelo estão decoradas. Essas barrinhas estão decoradas com folhas de hortelã. Você pode decorar o gelo com o que você quiser, tá bem? Olha, neste caso da hortelã, você dá uma esfregadinha assim na folhinha antes de colocar na água para fazer o gelo, para que ela solte, para que ela solte, libere, né? O aroma e o sabor da hortelã, tá certo? Você pode fazer ele redondinho, quadradinho, do jeito que você quiser, tá bem? E aí você vai usar nas suas bebidas, enfim, naquilo que você precisar usar gelo decorado. Muito bem, agora você já sabe como fazer o gelo decorado. Você vai fazer drinks aí, bebidas sensacionais com o gelo decorado. Fica bonito e gostoso. Muito bem, vamos lá. Lembre-se que você também pode apoiar o canal super, que delícia, com o botão valeu. É só você clicar no botão valeu e você vai poder ajudar o canal. Prontinho. Aí. Muito bem. Chegar isso pra lá. Se você gosta das receitas e é fã do canal super, que delícia, torne-se agora mesmo nosso parceiro. Seja membro do canal. Você terá benefícios, tais como vídeos exclusivos e muito mais. Apoie e seja membro agora mesmo. Bom, agora nós vamos colocar aqui, ó, o açúcar cristal. Esse açúcar é só pra compensar se, por ventura, a laranja baleia não estiver muito docinha, tá bom? Aí você coloca o açúcar. O açúcar, um pau de canela e agora o suco de laranja. E o nosso maravilhoso vinho. Que espetáculo, olha só. Eita, cheirinho bom. Uma beleza. Uma maravilha. Bom, agora, deixa eu explicar pra você o seguinte. Você vai deixar agora na geladeira por 30 minutos. Não deixe mais do que 30 minutos, porque pode oxidar demais as frutas e estragar a sua sangria, tá bom? Você pode tapar esse recipiente, né, com filme. Eu tenho a tampinha dele aqui, ó, e vou tapar esse recipiente e vou colocar então na geladeira por 30 minutinhos, tá bom? E daqui a pouquinho mais eu volto com ele já prontinho. Muito bem, lá se foram os 30 minutos na geladeira. Então agora já está aqui prontinha a nossa sangria. Eu já estou aqui colocando, né, as frutas aqui no copo. Olha aí. Deixa eu encontrar um limãozinho aqui, ó. Aí, olha só. Que espetáculo. Mais uma laranjinha. Olha aí. Que beleza. E mais uma macê. Vai ficar ótimo. Aí, prontinho. Bom, agora nós vamos colocar a sangria. Olha aí. Prontinho. Agora, um tantinho de água com gás. Agora, duas pedrinhas de gelo decoradas. Você só coloca o gelo aqui no copo, tá? Que é para a sangria não ficar aguada, tá bom? E agora nós vamos decorar o nosso copinho aqui, ó. Você vai fazer uma massagenzinha. Olha aí. Prontinho. Olha que espetáculo. Que maravilha. Agora, já já eu volto e vou provar esse negócio. Muito bem, aqui está então prontinho a nossa maravilhosa sangria com hortelã e frutas. Uma delícia, uma maravilha. Olha, eu quero lembrar a você que você pode ser membro do canal Super Que Delícia. Basta tão somente você clicar no botão Seja Membro, né? E você vai se tornar parceiro do canal. Vai nos ajudar. Vai apoiar o nosso canal. Tá bom? Bom, eu vou provar esta delícia aqui. Tá bom? Você vai me dar licença aqui. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Hum. Que delícia. Uma maravilha. Um espetáculo. Você vai adorar. Bom, se você gostou desta receita, você clica no botão Eu Gostei e deixa um comentário. Se quiser apoiar o canal, mesmo não sendo membro, você pode procurar o botão Valeu e ajuda o canal. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, inscreva-se agora mesmo. Clique no botão Inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca Todas, para você receber todas as informações do canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Mais uma vez, foi um grande prazer estar com você. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!